Salve, salve galera do Pomar e Hortem Vasos, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Romero e hoje eu vou mostrar pra vocês um método muito, 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 muito simples de criar mudas de couve, gente. Pra quem gosta de couve aí, ó, daqui a pouco vai chegar o inverno, a gente vai começar a produzir umas couves bem legais e eu vou mostrar pra vocês como fazer mudas de couve da forma mais rápida e fácil que existe na face da terra. Não tem jeito mais fácil que esse, gente. Me pediram aí um método pra couve e eu já tinha postado um vídeo sobre germinação de sementes de couve, não ia fazer de novo, então eu resolvi fazer isso aqui, que isso aqui é 100% garantido, vocês vão gostar. Se puder, quem não tá inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, que o canal tá trazendo muita dica legal pra vocês e curte o nosso vídeo, que vocês vão achar legal, é fácil demais. Vamos dar uma olhada então? Bom, gente, aqui tá um pé de couve, tá? Esse pé de couve, ele não tá muito bem cuidado, eu deixei ele justamente assim, sem cuidar mesmo com as brutações laterais. De propósito, na realidade, tá, gente? Por que que eu fiz isso? Por que eu queria mudas de couve pra gente poder plantar? Se eu tivesse cortado essas brutações laterais, o pé estaria muito mais bonito, tá? No momento, ele tá pelo menos livre de praga, mas você percebe que as folhas dele estão pequenas, ó, não tão muito grandes. Isso acaba o problema, aumenta o tamanho das folhas e produz muito melhor se a gente tira as brutações laterais, que eu já deixei de propósito pra vocês pra fazer esse vídeo, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é clonar esse pé de couve, não germinar uma nova semente, tá, gente? É fazer a nossa amiga, velha amiga, estaquia, que a gente tem batido bastante nos vídeos. Essa é mais uma estaquia, gente, super fácil, tá? Super fácil, tranquila. Fazendo as dicas que a gente vai dar aqui, é praticamente 100% de resultado. É muito difícil que uma planta sua morra desse jeito que a gente vai fazer. Então, o que que a gente vai fazer, gente? O pé de couve tá aqui, lindo, cheio de mudas, né? Esses rebentos laterais que saem aqui. A gente vai pegar uma muda de mais ou menos aqui, ó, um meio centímetro de diâmetro, tá? 0,5, mais ou menos. É, não precisa ser um centímetro, não. Meio centímetro já dá. Por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui é uma muda tranquila. Você vai arrancar a muda, tá? Ela vai vir assim, ela tá meio magra, normal. Isso é normal, ela vai engrossar depois. E aí você não vai tirar folha nenhuma. No caso da couve, você vai plantar dessa forma mesmo, tá? Quanto mais grossinha a sua muda, melhor. Ó, essa aqui, ó, já tá mais grossa que a outra. Vamos tirar ela também. Aqui, ó. Olha essa aqui, que grande. Essa aqui tá legal pra caramba também. E aí o que que você vai fazer? Apenas você vai pegar o nossa mistura de sempre, tá, gente? Humus de minhoca, 70%, ou substrato, pra quem não tiver, e 30% de vermicolita, ou areia, pra quem não tiver. É, pode usar das duas formas. As duas formas dão certo. É o melhor e o normal, né? O melhor seria com humus de minhoca e vermicolita. Mas quem não tiver, não tem problema nenhum. E aí você vai pôr nos nossos pets de, de garrafas pets, né? Eu uso de 3 litros pra ficar legalzinho. E você, essa mistura, fura embaixo, pra não ficar enchendo de água aqui. E você vai plantar a sua mudinha na pet, tá? Apertem um pouco, porque isso vai criar um sistema radicular aqui. Então você não quer que a muda fique se movendo muito. Então você aperta esse substrato direitinho aqui, pra que a muda consiga se desenvolver bem. E aí, acabou o processo, praticamente. O que você vai poder fazer aqui, se você quiser um enraizamento mais rápido? Você vai poder colocar, regar, uma vez por semana com o nosso enraizador, tá? Se você não tiver enraizador aí, e não quiser pôr, não precisa, tá, gente? Apenas pode, esse aqui é fácil, é igual a mora, por exemplo. Lembra que a mora, eu falei, ó, gente, isso aqui não precisa de enraizador, não. Pode ficar tranquilo que vai sem enraizador. Se você quiser, uma vezinha por semana, você rega com o seu enraizador, se você tiver. Se você não tiver, só mantém isso aqui úmido, todos os dias. E na sombra, com claridade. Não é pra deixar a planta no escuro, tá, gente? É só não quero que vocês ponham no sol direto. Se você puser isso aqui no sol direto, você mata. O melhor dos mundos é uma boa claridade, uma boa claridade, mas sem sol direto, até o enraizamento. Depois do enraizamento, a couve gosta, sim, de muito sol, tá, gente? A couve gosta de sol. Quanto mais sol na couve, maior o desenvolvimento, tá? Mas até o enraizamento, não tem problema. Júnior, em quantos dias, quantos dias demora pra essa planta enraizar? Ó aqui, gente. Essa aqui tem 35 dias, tá? Note que já existe, outra que eu tirei aqui pra vocês verem, tá? Já existe um sistema radicular formado aqui, bem na ponta da estaca. A estaca já cresceu. Por incrível que pareça, essa estaca cresceu, tá? No período de enraizamento. Ó lá, ó. Ó, tá vendo? As raizinhas aqui. Tem bastante raizinha já. Essa planta não morre mais. Mesmo eu tendo cutucado, mexido, tirado ela, a gente pode pôr no tubete novamente, ó. Faz lá um buraquinho. Legal no nosso tubete. E pode plantar novamente, que vai normal. Faça o mesmo procedimento, fixem bem a muda aqui, que vai dar tudo certo, tá? Ela cai assim um pouco, depois quando ela começa a enraizar legal, ela começa a ficar em pé. Se você não colocar ela no sol, gente, ela não chega nem a murchar. Se você tiver poucas folhas assim, ó, igual essa, não vai chegar nem a murchar. Ela fica caindo assim. De repente, um belo dia, você já vê, ela já tá no alto. Já tá em pé, tranquilinha. Sem problema nenhum. Bom, esse é mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos plantar couve aí, que couve é muito legal, né, gente? Porque a gente vai tirando as folhas, ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando você vê, você já tá maior que você e você ainda tá colhendo couve na mesma pé. E você vê que com essa dica que eu passei pra vocês, aí fica muito fácil. O único problema da couve é os nossos amigos pulgões, né, gente? Pulgão adora couve. Tem aquela receitinha que eu passei pra vocês de caldo de fuma. Vou deixar agora no final desse vídeo. Se vocês estão tendo problema, olhem lá. Bom, é isso aí. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, que a gente vai fazendo aqui várias dicas pra vocês, várias ideias. Pra vocês poderem produzir aí muita coisa em espaços pequenos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, meus queridões. Fiquem com Deus, meus queridões. Obrigado.